Calma Tá rindo por que carai? Hoje tu faz isso todo dia Vai É... É sério É sério carai Vai Brotei Eita porra Eu sou a Sabrina Maia E esse é mais um vídeo pro meu canal Então, como vocês já viram aí no título No vídeo de hoje Ele que vai me maquiar Um tempo atrás eu fiz um vídeo maquiando ele Vou deixar o print do vídeo aqui Aí agora é o contrário Ele que vai me maquiar Vocês gostaram do vídeo e pediram pra ser o contrário Aí eu estou aqui de cobaia hoje, tá meninas? Nunca maquiei ninguém na minha vida antes Mas vai dar certo Vai dar certo, já deu certo Vamos começando, se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações pra você não perder mais nada, tá bom? Pela sobrancelha Quem vai decidir se a porra sou eu Tu só vai fazer mesmo Tá levantou, vim, pra concentrar Encentração Tu é doida, eu tô focado demais Cara, eu vou ficar mais focado ainda quando for pra... Não cobrir o outro, tu é doida Não vai pagar Não, a sobrancelha tá fácil ainda Ah, mas esse lado agora Essa aqui tá mais escura que essa Mas vai ficar assim Calma, dá pra passar mais ainda então Tá certo? Não sei Tu que tá maquiando Na minha cabeça tá, isso aqui sai pra quê? Sei lá, pra deixar mais claro Isso aqui pra deixar mais claro? Como? Tu vai penteando assim, aí vai deixando mais claro, porra Chora pai Vocês não tem Agora a gente vai pra pele, tá meninas? Eu esqueci o que passa primeiro Se é base ou é corretivo Mas ele vai escolher base ou corretivo Eu não sei qual é a diferença entre os dois não Qualquer um Base Vai passando, se precisar de mais tu diz E aonde é que passa isso? Na cara toda Na cara toda? Na cara toda Nossa corrida check Tá muito evidente que tá porra Porque tem que espalhar, velho Tô espalhando Parece que eu não vou também Mais? É, do jeito que eu tô passando aqui Aí tu passa desse lado Eita porra Eita porra Oxi, tá passando devagar o bagulho Tá devagar Quase arrancando minha bochecha Olha pra ali Olha porra Olha porra Olha como eu tô Eita porra Tá com raiva agora Agora o corretivo O corretivo tu vai passar onde tem espinha e olheira E espinha nunca se tem na cara toda Na cara toda Mas se você quiser passar na cara toda, tudo bem A minha olheira Quase que entra no meu olho Agora tu usa essa espinha aqui E agora? Agora tu vai batendo Até você esconder 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 a minha cabeça Ó É porque eu pensei que batendo devagar não escondia nada aqui não Esconder Tu é doido Eu teria minha brava maquiando ladrão Gostaram? Não ficou tão ruim não Ópa aí tia Ficou ruim Pele de cor Ah Pela de cor Ficou ruim Vibes Era bom que fosse permanente não sei isso É isso É isso a cara Tá cheio do bagulho Mas a dia tá escondido E agora? E agora? Tu que sabe ladrão Vou te ajudar mais não Vou pegar De novo Não Isso aqui é o que? Isso aí é pra passar na boca mas depois Ah Isso aqui é o que? É delineador Mas antes do Antes do delineador o que? Ah a sombra Sombra Pintar aqui Aqui Ah é verdade Mostra aí qual foto tu pegou A colorida Não tá focando menina Mas eu pegou a colorida Mostra ali qual você vai escolher Ó Essa, essa, essa e essa Enfim o arco iris É Vai Ela vem embaixo do olho? Vem não né? Já foi Já foi Relaxa Faz parte da estratégia Eu sei o que eu tô fazendo Mas tem que ser azul Porra Confia Um rafabe mais murro no olho Qual o conceito de puxar pra cá que eu não entendi? Ah Isso aí é com delineado né que cara puxa É Eu não sei não, deve puxar assim também, tem muito jeito de maquiar Vou botar esse aqui do meio Pra fazer uma divisória entre as duas cores Na minha cabeça faz sentido Degrade De De Desgraça Desgracei Vou ter que colocar embaixo pra ficar igual Ó Vai fazer mais sentido quando eu acabar Tá parecido que eu levei um murro Tá parecido que eu tomei um soco, meu irmão É porque eu não fiz outro olho ainda né caraí Vai ficar dois socos então A galera tem certeza que tu levou um murro Porra, a boca vai ficar igual a banheir Peraí, eu tenho que ver qual é o conceito Aqui porra De Um olho ficar assim O outro vai ficar de que cor Não sei Fudeu Agora foi que piorou Não faz sentido Eu ter levantado e tá maquiando assim Cadê Foi demais aqui, peraí Tira com o dedo não né Não tá saindo, não tá espalhando mais Tá porra Ah Então não dá de passar pro pessoal ver Vai ser num óculos De ódio Fica quieto Tu é doida Se tu fosse pra um evento assim Tu ia pegar tanta nega Cancela Cancela porque ninguém merece não né Ninguém é digno Ninguém é digno Ninguém é digno Ninguém é digno Mas se fosse Verdade Vai cair Eu tô passando azul Por que não tá ficando azul aqui? Ai Porra Faz um ligamento Era isso Tava faltando Porra Esse verde aqui Verde mojo Parece cor de lodo Parece cor de lodo Vou fazer a ponte A ponte A ponte Entre essas duas aqui ó E por que não tá ficando? Tá ficando ou aqui não tô chegando? Tá verde sim Olha aí Vai com a peça do bagulho Rapaz de sujeira banho Isso aqui é Pensado no carnaval Que a gente perdeu Porra Tira a cabeça da frente Tô puxando assim ó É inspirado no carnaval Sentiram? Ah sim Pera aí Por que ali tá puxado E aqui tu tá puxado Porra Tem que fazer sentido também Pronto Aí vermelho Na ponta do nariz assim ó Deixa eu mostrar ali Deixa eu ficar espirrando aqui a palma Essa é sua Eu tô fazendo uma reina do Papai Noel Pera aí Esse conceito o tempo todo Pronto Agora podemos fazer o delineado Bora Porra Esse eu venho até aqui né Se eu não me engano Até aqui Um peixe Porra Ó A delineada de peixe Tá vendo? Tá parecendo um peixe Tá parecendo uma cauda de sereia Peixe Puxa aqui uma Guelha Tá ligado Eu não posso errar não Não tem detalhe muito complexo Ficou pica ladrão Literalmente Fica mole Fica mole Fica mole Ficou pica ladrão Ficou pica ladrão Tapa Fica mole Fica mole Tu é doida? Não mereço. Bafo de ioba. Teu cu. Oxi. Escolhe um dos dois. Oxi, passo os dois, um de cima e um no outro. Pega, porra. Tu é doida? Não vou passar no meu aparelho, não. Tu quer passar mal o quê? Eu acho que se eu passasse qualquer outra coisa ficaria muita informação. É isso aí, gente. Se vocês gostaram, vamos fazer uma análise de perna. Tá parecendo o quê? É um conceito. Ó, fica mole quando tá pra baixo ou é pra cima? Fica mole. Fica dura. Fica mole. E foi esse o vídeo. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou é porque você tem mau gosto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.